E aí pessoal, novamente trazendo para vocês novidades no Figma, chegamos no mês finalzinho do mês de setembro, tem coisas novas que eu queria trazer para vocês, sabe que esse foi um mês marcante para a vida do Figma, o Figma foi adquirido pelo Adobe, então foi um mês que balançou um pouquinho as atualizações. Aquelas que estavam programadas para sair esse mês, eles anunciaram, a gente vai falar aqui para manter vocês atualizados também, mas tendo em vista os próximos meses, tem evento para o próximo mês, a gente vai falar sobre isso também, e a gente não sabe bem o que esperar e eu posso trazer para vocês um pouquinho que já foi mencionado por pessoas que trabalham no Figma e pessoas da comunidade, beleza? Então vamos lá para o site do Figma para a gente ver mais ou menos o que rolou esse mês, que é o mês da adquisição do Figma e também novidades que estão por vir, bora lá. Bom, como de costume, já estamos aqui no What's New em Figma, que tem de novo no Figma, e como a gente já tinha falado, acho que já cheguei a comentar com vocês, uma parceria entre o Figma e a Microsoft, e agora você pode usar o Figma no Microsoft Teams, então se você entrar aqui, pode ir lá e ver o que está rolando de novo aqui, basicamente é isso, você pode usar o Figma lá, não testei essa funcionalidade, como eu já falei para vocês, eu não uso o Microsoft Teams, só que eu achei muito estranho, porque essa não foi a única novidade desse mês, na verdade a novidade desse mês, a gente vai encontrar aqui, então tem aqui setembro de 2022, e a novidade, acho que a maior novidade que a gente já trouxe no curso e no canal do YouTube, sem dúvida, foram as propriedades do componente em beta, se eu não me engano foi a, está escrito aqui, expose nested instance, a gente mostrou isso como que funciona, os valores preferidos, você pode selecionar valores preferidos, no caso seria as instâncias preferidas no swap instance, então você pode selecionar componentes preferidos para determinada propriedade de componente, é complexo, eu sei que é complexo, mas lá dentro você pode definir, para deixar ainda mais restrito, enfim, se você está trabalhando com design system, tem componentes avançados, você pode definir certas restrições do que pode ser alterado naquele componente, muito legal também, e também tem a opção de você simplificar as propriedades do componente, então você vê aquela lista de coisas, tem ali constraints, feel, stroke, você tem uma lista, efeitos, você pode simplificar aquela barra lateral, apertando, só apertar um botãozinho, ele simplifica tudo, e aí ele expõe só aquela parte que é editável do componente, o resto você não pode fazer nada, que é muito legal também, beleza? Então essas foram as novidades, já mostrei no canal, já mostrei no curso, vou dar uma procurada aí, beleza? Uma outra novidade também, que acho que foi a novidade que passou despercebido, comentei lá na comunidade também, mas quero trazer em vídeo, que agora tem um plugin do Figma Pro Chrome, que adiciona o Figma e FIGGAMS nos projetos, na descrição do Google Calendar, então quando você for criar um evento, você pode anexar um projeto do Google, do Figma ou do FIGGAMS direto ali no Google Calendar, normalmente a gente coloca o link, então agora você pode realmente colocar o projeto, o link do projeto ele vira ali uma, que a gente consegue ver, né? Vira aqui exatamente um botão, um CTA para você clicar, achei bem legal também. E por último, para ficar bem curtinho o vídeo, vai rolar no próximo mês, alguns eventos do Figma Schema, então tem várias coisas que vão acontecer lá, a gente não sabe ao certo ainda o que vai ser anunciado, mas tem grandes chances de trazer o update mais esperado. A gente viu aí o Figma falando de componentes avançados, novidades nos componentes avançados, como eu acabei de falar, e um dos grandes pedidos da comunidade é a tokenização do Figma. Então eu vou falar mais à frente sobre isso, muita gente lá na comunidade pediu pra gente falar um pouquinho sobre o Design System, é uma área que me interessa bastante, nos projetos atuais que eu estou trabalhando, apesar de eu não trabalhar no time de Design System, eu trabalho como contribuidor pro Design System, então eu estou conectado direto com o meu time, e é algo que eu me interesso bastante, né? Componentes avançados, propriedades dos componentes, Design System. E agora pode ser que seja lançado durante o Figma Schema, ou a tokenização, e vai ser muito legal. Eu acho que se lançar, vai ser uma revolução, que nenhuma outra ferramenta de design fez. Então eu estou muito ansioso pra isso, se você quiser participar do Figma Schema, vou deixar o link, tá certo? Pra vocês irem lá fazer o registro. Estou tentando ir presencialmente no evento, em Londres, no dia 9, se eu não me engano. Vamos entrar aqui pra gente ver. Aqui é o site do evento, ele está bem grandão, não sei se vai aparecer todo aí pra vocês, mas a gente pode abrir aqui pra vocês verem. Mas aqui, né, tem a opção, vai ser em Nova York, Tóquio, Londres, e o evento vai ser virtual também. Então todo mundo pode participar live, você tem que fazer um registro, tá certo? Em Nova York vai ser no dia 26 de outubro, em Tóquio no dia 2 de novembro, e em Londres, que foi pro qual eu apliquei, vai ser no dia 9 de novembro. Estou esperando ainda sair o resultado, né? São poucas vagas, né, como evento é presencial. Se sair a vaga, compro minha passagem, Airbnb, e tamo indo pra Londres. E aí se tudo der certo, eu encontro amigos em Londres também e tal, mas eu queria muito participar. Seria o meu primeiro evento do Figma, eu já fui chamado pra alguns eventos do Figma, mas esse seria o primeiro que eu iria participar. Eles abriram o escritório na Alemanha, a gente recebeu o convite também, só que por conta de divergência de agendas, eu não fui. Apesar de poder ir, tive uma divergência de agenda e não fui, mas esse, se rolar, vou fazer de tudo pra poder ir. E aí vai ser legal. Poder trazer atualizações do Figma em primeira mão pra vocês, eu acho que vai ser legal, beleza? Mas eu deixo vocês avisados, né? E, claro, no dia 16 de novembro vai ser o evento virtual, que tá escrito aqui, então vocês podem clicar aqui no link na descrição e fazer o seu cadastro lá também, beleza? Aqui tem tudo falando sobre o evento, o que pode esperar, ó. Você pode esperar um line-up de design system, tá vendo? Como eu falei pra vocês, é uma conversa de design system, né? E aí vão ter algumas novidades. O pessoal tá, de fato, acreditando que eles vão lançar. Pessoas que trabalham no Figma já falaram sobre design tokens e tal, então a tokenização de design system no Figma vai ser incrível se eles lançarem. Então abre um novo leque de capacidade pro Figma pra trazer ainda mais componentes avançados e, de fato, transformar a sua biblioteca de componentes num design system mais robusto, onde você pode pegar isso e deixar de uma forma mais fácil pras pessoas acessarem os tokens do seu design system. Mas, enfim, eu falo isso quando a gente tiver mais informações e de como isso vai funcionar também visualmente e tal, a gente vai explorar aqui no curso também, beleza? Bom, é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem mais novidades em breve aqui no curso de Figma, beleza? Beleza?